Alguma coisa diz que eu tô pronta outra vez E os riscos do amor Ouve em mim aquela voz Faça tudo outra vez São riscos do amor Então eu sinto acabar Essa farsa de pode Não pode São regras pra se quebrar E o medo então foge Agatha agora Liso arranha o sofá Apia as unhas pra atacar Se arrasta devagar Se encolhe pra saltar Não há maneira de se salvar De vez em quando eu perco toda lucidez São riscos do amor Ceda e veludo não escondem mais a nudez Dos riscos do amor Não há mais nada a dizer Até que alguém me toque Me acorde Ai, quem sabe você Isso é que me molhe Agatha agora Alisa arranha o sofá Apia as unhas pra atacar Afia as unhas pra atacar Se arrasta devagar Se encolhe pra saltar Não há maneira de se salvar Não há maneira de se salvar Não há maneira de se salvar Afia as unhas pra atacar Não há maneira de se salvar Não há maneira de se salvar A gata agora Alisa arranha o sofá Afia as unhas pra atacar Se arrasta devagar Se encolhe pra saltar Se encolhe pra saltar Não há maneira de se salvar Afia as unhas pra atacar É助ante A gata agora O que é isso?